Fala galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo Bom galera, estou trazendo aqui para vocês Não é mais ou menos um tutorial, mas assim Ensinando a vocês a fazer portal Eu vou ensinar vocês a fazer o portal Muitos conhecem, nossa Muitos são, é uma palavra pouca Uma multidão de gente conhece Esse portal É o portal do inferno O portal cuja É onde o Herobrine mora Vamos Cara, eu vou dar um corte aqui E já volto Bom galera, eu voltei aqui, tive que fazer um negócio Mas vamos lá Vamos escolher os suprimentos, vamos assim dizer Para a gente fazer esse portal Que é a obsidia, óbvio né E o cadê aqui Perderneira né Mas eu vou chamar mais como um zisqueiro Então vamos dar visão aqui rapidamente Só para a gente, né Fazer os negócios tudo certo Primeira pessoa Vamos fazer aqui Deixa eu ver se eu sei ainda fazer né galera Bom, deixa eu ver se é esse aqui mesmo Acho que tá errado Tá errado galera Tá errado Errei o tamanho Errei o tamanho Errei o tamanho Pera aí Ok Tá aqui Se vocês quiserem Pode quebrar isso aqui E eu vou quebrar Que vai ficar muito da hora Eita porra Quebrei sem querer galera Ok Provavelmente sim Vai funcionar o nosso portal Deixa eu tá colocando terra aqui Para Para ficar mais da hora Como vocês vão fazer Vocês vão Se quiser Óbvio Vocês vão colocar Um Dois Três Quatro blocos De obsíria Em pé Tá Dois blocos Na verdade Eu vou ensinar Um negócio completo Aqui para vocês É Quatro blocos Né Aqui para cima Então Deixa eu ver aqui Um Dois Três Quatro blocos Dois assim galera Tá A mesma quantidade É A mesma coisa A mesma quantidade Aqui Tá E Vou quebrar aqui E vamos ver se vai funcionar Funcionou E vamos Ir para o nether Sim Deixa eu pegar meus equipamentos Aqui galera Ah Não Vou pegar aqui De diamante mesmo Ah Pera Fiz errado Pega minha espada Eu arco e flecha Que talvez a gente Encontre o guest Né E lasca Ó 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 Pera aí Pega a calça aqui Que eu não Coloquei Ó Ó Ó Ok Vamos pegar a espada A espada Que tava na nossa mão Que sumiu Né Bicho Estranho Nossa espada Sumiu Tá Vamos ir para o portal Galera Eu não vou cortar Que é rápido Para carregar Você veio muito tenso Quando você vai para o portal Do inferno Né Muito Muito Tenso Mesmo Vê Ela se carregou Aqui galera Vamos dar uma esporada Aqui mesmo No criativo Meu Deus É o Ghast Galera Meu Aham Eu não gosto desse barulho Galera Ó O Ghast Já morreu O Ghast Nossa senhora O Ghast Já morreu Galera O Ghast Já morreu Também tá no fácil Tá no criativo Aqui Se vocês quiserem Que eu Faça um vídeo Da Eu Partindo o Pvp Com o Ghast No modo Sobrevivência Só deixar nos comentários Que eu faço Tá galera Vamos dar uma esporadinha Aqui Ó Aqui Esse bloco Aqui É aquele bloco Né Que Oxi Que parece que Move Sei lá Alguma coisa Não sei Esqueci Que falavam isso Era muito excelência Ok Ó Ó Ó Lava Galera Tem que tomar cuidado Com a lava Aqui Tem um templo Né Tem um templinho Aqui Não sei Da onde É esse Tempo Mas De algum lugar Mas É Deixa eu voltar Galera Tá Se eu souber Onde é o portal Ainda Ainda tem essa Suba Aqui Cima Cobrestone Eu não sei Se isso é normal Ter No No Nether Tá Não sei se é normal Ou se tem a arte Do Herobrine Né Que Dizem Como tem essas coisas Ou é o Lick Ou é o Herobrine Ou é Qualquer coisa Sobrenatural Tem aqui Tá Vamos procurar Nosso portal Foi aqui Que a gente Matou o Ghast Tá Descendo aqui Aqui Galera Chama o nosso portal Que susto Tomei um susto Agora Com esses olhos Vermelhos Vamos descer Esse bicho Pra lá Vamos descer Aqui Pra matar Ele mais fácil Cadê ele Vamos voltar Agora Só pra finalizar O vídeo Deixa eu mudar A visão Aqui Galera É bem importante Que vocês Vejam a qualidade Do vídeo Porque se o vídeo Ficar ruim Pode ser Aí no Youtube E vocês botam HD 420p Porque Antes no meu celular Só podia 240 Agora aqui Vamos mudar a visão E voltar Pra casa Né Pra casa não Né Cubestone Tá E vamos Cadê o portal Vem? E vamos voltar Para o portal Né Pronto Nossa Muito tem esse portal Bom galera Se vocês quiserem Outros portais Né Tem portal Do 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 É De Acho Que Muito Muitos Falam Só deixar Nos comentários Deixem nos comentários Se vocês querem Que eu faça Um PVP Contra o Getty Deixem nos comentários Também Tá galera É muito importante Você deixar Nos comentários Mas esse foi o vídeo Espero não gostar Não se esqueça De se inscrever No canal Deixem o seu like Tá E lembrando Que galera Que Vai ter Uma espécie De cartão Né uma playlist tá vou colocar um place para vocês de minecraft mesmo pra vocês fazer maratona aí assistindo assistindo minecraft maratona e também colocar o modo de onde tipo assim fica dois quadradinhos na verdade dois quadradinhos nessa direção aqui galera vocês não vão perceber mas dois quadradinhos e um link do canal aqui você se inscreve né tem muitas maneiras se vocês se inscreverem no canal e vai ter 12 quadradinhos para você assistir vídeos tá que eu vou botar colocando também mas esse foi o vídeo espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo até mais